Tudo começa na cozinha de casa. A Keila já faz isso há anos. Se tornou um hábito saudável que diminui impactos no meio ambiente. Um gesto simples de separar o que pode ser reciclado do lixo comum. Nessa sacolinha tem plástico, papel, papelão e vai tudo para o latão de material reciclável do condomínio e posterior coleta pela comurgue. E os cuidados que a Keila tem com o meio ambiente não se resumem apenas a separar o lixo, separar o que é reciclável do que é orgânico, não. Ela também tem a preocupação de reaproveitar o óleo de cozinha. A gente sabe que se descartar o óleo depois de fazer uma fritura ali na panela, na rede de esgoto ele é altamente poluente e você transforma ele em sabão, Keila. Mostra aqui para a gente como é que isso é feito. Você primeiro reserva aí. Eu reservo aqui todo o óleo. Fez uma fritura, guarda aí. Isso. Quando estiver cheio. Quando estiver cheio, eu levo para minha mãe e minha mãe transforma em sabão. E esse vidro todo aí é um vidro com sabão reciclado. Isso. Olha só, vai fazer a demonstração para a gente. Olha só a espuminha aí, né, Keila? Muita espuma. Rende muito. Até mesmo nesse período de crise, a gente tem que saber reutilizar o que a gente consome para não descartar errado. A Tereza também separa o lixo doméstico e vai além. No apartamento, ela transforma cascas de frutas, sementes e restos de alimentos em adubo. É a chamada compostagem, que conta com a ajuda de minhocas. Elas se alimentam desse material orgânico que depois vira adubo e ele é usado nas plantas que ela tem na sacada. Tem flores e muitos temperos. Tem cebolinha ou cebolete, como as pessoas gostam de falar. Essa aqui é uma panque que a gente come. Pimenta dedo de moça, tem o funcho, tem a menta, mais cebolinha, adoro. Isso aqui é o tomilho, couve bebê. Aqui a gente tem o alecrim e a hortelã. A empresa do Leonardo promove uma campanha para recolher e dar o descarte correto a mais de um milhão de seringas, que acabariam no aterro sanitário. O Brasil está em quarto lugar em geração de resíduos no mundo. Nosso propósito é recolher e descartar mais de um milhão de seringas de forma correta. Atingimos o nosso objetivo inicial, que eram mais de 10 mil seringas a serem recolhidas e destruídas. Outras empresas que usam grande quantidade de seringas podem juntar pacotes com 100 unidades já usadas, guardar em sacos coletores fornecidos pela campanha e enviar pelos correios para a empresa responsável pelo descarte. Ela vai arcar com os custos do envio. A prefeitura explica que a falta de cuidados do cidadão na hora de separar o lixo em casa é o maior empecilho para a reciclagem. 30% do material que chega nas cooperativas não está em condições de reciclagem e acaba indo para o aterro sanitário. É muito importante a conscientização do morador, é muito importante. O sucesso da coleta seletiva começa na cozinha, na nossa cozinha. Se fizermos a separação correta, nota 10. Então vai dar certo, vai ser reaproveitável. Agora, se misturar, se não fizer, se colocar restos de comida e outros objetos junto com o material reciclável, esse material não será reaproveitado. Então vai dar certo, vai dar certo.